Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente tá com uma tela super bacana que vocês viram aí, é o Resende com botão de diamante, por quê? Porque ele tá chegando nos 10 milhões de inscritos, gente, isso é muito, muito legal e eu conversando com o pessoal da DR, a gente falou assim, ó, seria muito legal fazer uma comemoração pra esse momento tão importante e foi aí que eu fiz essa montagem com botão de diamante, com o Resende, eu vi várias fotos dele que ele estava mais comportadinho, mais bonitinho, mas quando eu vi essa língua de fora, eu falei, é essa foto que eu vou fazer. E tá aí o resultado, tomara que vocês gostem. Gente, por favor, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa um joinha pra mim, porque vai ser muito importante pro canal, pro vídeo ficar mais exposto, tá ok? Se você quiser também ativar o sininho, todas as vezes que eu fizer um vídeo, você vai receber uma notificação. Vamos lá? Vamos brincar comigo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho O Resende! E aí, galera? Seja um presente aqui na Quiel, tô muito curioso pra saber o que que é. Olha o presente aqui. Eu vou gravar o Resende abrindo aí o presente e a reação dele, demorou? O que será que é isso, velho? Será que é um tabuleiro? É um tabuleiro gigante pra... É isso aí, hein? Não sei não. Só não vou completar a cópia. Eu queria fazer essa zoeira, mas não deu. Vai, ajuda lá, Bibi. Vai lá, Bibi. Dá uma força. A Bibi é mais forte que o Resende. A Bibi tem as técnicas. É o desafio pra ver quem que abre o ingrediente primeiro. Quem abre e ganha. Quem perder vai fazer o quê? Vai ter que pegar um desafio aí. Ah, a unhas. Opa! Olha lá, Bibi. Bibi representou. Olha aí, o Resende também usou as ferramentas. Unhas. Ferramentas. Cara, o Dura aqui tem duas camadas de plástico. É, então. É pra esconder mesmo o negócio, entendeu? Pra proteger. Começou? Vamos ver qual que tá a situação. Nossa, tudo é perfeito. A Bibi... Já mora uma aqui, ó. Mora uma. Olha a força da Bibi. Caraca, bicho. Olha o spoiler. Spoiler? Qualquer spoiler aí eu falo. Ah, já foi o spoiler aí. Tem um spoiler aqui, ó. Já tem spoiler. Tem um spoiler aqui. Tem um spoiler aqui. Tem um spoiler aqui. Nossa! Que beleza! Não consigo. Não sei se melhorou muito. Vem lá. Tá quase! Opa, pessoal! Olha o monstro! E agora? Olha o cara aí, tá curioso? E agora? Tá curioso? Nossa! 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 Mano! A placa é em diamante! A placa é dos 10 milhões. Meu Deus do céu! Baita de um presente, né? Quem fez? Quem fez? É lá. Aqui está baixo. Desculpa. Opa! Obrigado! 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 Nossa! Foi muito da hora! Nossa! Que bacana! Beleza! Nossa! E agora? Para levar para casa, como é que vai ser? Muito obrigada a você que viu meu vídeo até agora. E até a próxima semana! Fiquem com Deus! E um grande beijo! E aí